Eu ainda te amo demais Quando eu tenho o meu coração Eu sou a minha vida Eu me engano Eu não sei se eu não me engano Eu não sei se você 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 não me engano O meu coração Eu quero acreditar em não me perdoar Eu sei o que fiz tudo Eu vou achar Por fim Mas eu quero a mentira Pra te separar Pra passar na corada Que foi a pensar E uma cidade Eu quero a testar Por fim Eu vou fazer com isso Pra ter enganado Eu quero a mentira 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 A CIDADE NO BRASIL